Por isso é que eu nem entro, vou ficar aqui, estou aqui muito bem, tenho desafios para fazer. What the fuck? Ah, esparvo aqui. What the fuck, aquilo não conta com espinhos. Ah Kevin, oh god. Espera, ah, este é que é o gajo de equipador. O que é isso? Toxic. É o nome. Driving through the land. O que é? O que é que não é isso aqui? Olha. What the fuck? Tás esparvo? Break. Driving to the land. And if you want a hand, you must understand. Driving to the land. A cor deste gajo! Este se eu! Dança comigo filho, vá, dança comigo! Sabe bem haver gajos assim no fara, né? Aquilo Warden tá mesmo a pedi-las, porra! O que é que aquele gajo vai cá a seguir, mano? Breve! Ok, a chave- Vá! Ó, vai! Arrasa! Perdem a peda... Perdem pra... Perdem pra... Perdem-perdem-perdem-perdem-perdem-perdem- Oh f***! F**k! F***! F***! Atendamos! Eu vou ficar aqui o jogo interco, porra! Isto é demasiado divertido! Olha o cara a vir, olha o cara a vir! Não foge de mim, filho! Eu gostei do plano, do plano estúpido! Vocês estavam à espera de me conseguir pôr fora da minha casa? Estão muito enganados, porra! Acabaste de sair executado? O inimigo raleia! Kazaga Rose! Calic! A young nigga fall! Minha armas! Eu tenho o pre... Estou a chorar! Isto é muito câncer, mano! É, estou a chorar! A sua razão que há gente que odeia este jogo! Bre... Pepe... Estava a conversar uma mensagem... Thank you! Calma, game! Espera aí! Onde é que está o último? É aquele... O que é meme, Aldo? O que é lagando meme? O que é que... Eu perdi uma granada... Ah! Ah! Mime! Mime! Eu preciso de lagando meme! Eu vou mandar por lá para dentro de uma granada porque isto vai ser lindo! Faz-lhe dano! Faz, faz. Ah putz eu sou li... isto é lindo mano Putz, o Raider é o meu main, tipo sem duvida alguma mano Toxic Raider... 12kg de puro... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí...